Vamos lá? Mais uma questão? Agora, aplicação da segunda lei de Newton na direção vertical, não é? Uma partícula de massa de 10 kg é puxada verticalmente com uma força de intensidade de 150 N. Sendo o modo da aceleração gravitacional igual a 10 m por segundo ao quadrado, qual é o modo da aceleração da partícula? Então, vamos lá, vamos desenhar isso aí. Nós temos uma partícula, ok? Tá? E ela está sob a ação de uma força vertical para cima de intensidade de 150 N, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Força F igual a 150 N. Beleza? E como ela está próximo ao planeta, claro, não é? Ela também está sujeita à força peso nessa direção vertical. A direção vertical e para baixo. Vamos colocar aqui a força peso. Como é que se calcula a força peso mesmo? A força peso é calculada fazendo-se massa do corpo vezes gravidade, não é? Legal. A massa do corpo é 10, não é? Então, como a massa do corpo é 10 e a gravidade vale 10, claro, o peso do corpo vai ser massa vezes gravidade, vai ser igual a 10 vezes 10, 100 N. Muito bem. Agora vamos calcular a resultante usando a regra da poligonal, tá? A regra da poligonal diz o seguinte, se eu quiser somar dois ou mais vetores, o que eu faço? Primeiro passo, não é? Eu coloco a origem de um vetor na extremidade do outro, ok? Então, você tem a força F de 150 N para cima e a força peso a ser somada com ela, que tem 100 unidades para baixo, tá? Tá ok? Vamos colocar aqui em cor preta, né? Em cor azul, aliás. Tá aí. Então, claro, né? O comprimento do vetor... O comprimento do vetor F é maior que o comprimento do vetor peso, né? Ok? Legal. Onde está a resultante? A resultante, ela liga a origem do primeiro à extremidade do último, não é? Então, está lá. Isso aqui é a resultante. Vamos desenhar mais fino, não é? Então, a resultante é vertical para cima. Como calcular essa resultante? Então, aqui sim, não é? Aqui sim, é a massa vezes a aceleração. Essa aqui é a força F, esse aqui é o peso. Então, vamos lá. Geometria. Então, a resultante vai ser massa vezes a aceleração, o comprimento desse vetorzinho aí, não é? É igual à intensidade da força F menos a intensidade do peso. Ok? Aí é só substituir os valores, né? Então, a massa é 10. A aceleração da partícula, eu não sei. A força F que eu estou aplicando para cima é 150. E o peso da partícula é 100. Então, nós vamos ter que 10 vezes a é igual a 50. Então, a aceleração vai ser 50 dividido por 10, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, a alternativa certa é a alternativa D. É o que se diz aí. Beleza? Bons estudos e até mais!